Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude É o nome certo desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova Aurora Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude A folha da juventude É o nome certo Desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora Nova aurora Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos der flor Todos nós Amém. Amém. Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade Alegria e muitos sonhos Espalhados no caminho Verdes, planta e sentimentos Folhas, coração, juventude e fé Aplausos Aplausos Aplausos